Olá galerinha do canal José Florencio, mais uma venda aqui gente Excelente, duas casas aqui viu Em Serra Azul Palmares, Pernambuco Aqui gente, como vocês verem, tem 20 de frente por 30 de fundo Eu vou logo lá na frente para vocês verem aqui a dimensão do terreno Depois mostro a vocês as casas por dentro, quintal tudinho Tem uma hortazinha lá atrás, água encanada, energia Como vocês verem gente, a casa é solta, dá para dividir as duas no meio O proprietário aqui pede 80 mil nas duas 80 mil nas duas, de frente da que eu acabei de postar Aqui ó, o acesso, excelente, ali onde vocês estão vendo, ali onde está aquela Hilux Já é o asfalto, fica aproximadamente aqui 50, 60 metros do asfalto A chegada é muito boa Energia Internet aqui por todo canto gente, tem Tá, vou mostrar a vocês uma das casas agora E tem até um banquinho aqui ó Como vocês verem aqui gente ó O outro lado ali onde o rapaz está passando o asfalto que vai para Serra Azul Aqui é perto de tudo, escola, padaria, mercadinho, restaurante Onde está aquela Hilux também é um restaurante na beira da pista Aqui tem escola municipal, postinho de saúde Muita coisa viu Padaria, pizzaria, mercadinho, oficina, lava jato Bastante coisa gente Encanação aqui, água com abundância Como já falei Vou mostrar a vocês aqui uma horta gente, que tem aqui no quintal Tá Uma hortazinha que tem aqui Aqui gente ó, macaxeira Tá vendo, pézinho de laranja aqui Pézinho de laranja comum aqui ó Muito Carregado tá Aqui gente ó, excelente Toda cercadazinha Como vocês veem aqui na parte de trás ó Tem uma separaçãozinha aqui ó Da cerca Dois quintalzinhos Só que aqui é tudo uma coisa só O proprietário só vende as duas de uma vez viu Duas casas 80 mil as duas tá Aqui ó Que é o quintal das duas Se quiser O proprietário Futuro quiser dividir as duas no meio Ela tem um beco gente Aqui ó De aproximadamente Um metro e meio Por aí assim Casinhas muito boazinhas também Próximo a tudo Aqui Como já falei Fruta Tem pitanga Tem macaxeira Tem banana Tem Laranja Temos aqui Rumã Goiabeira Tem uma cerca viva aqui do lado Vou mostrar a vocês aqui agora Pausar aqui pra mostrar as casas a vocês Por dentro Joelso Florencio Se inscreve no canal e ativa o sininho Para você ser notificado em primeira mão Pronto gente Agora eu vou começar a mostrar as casas por dentro Vou começar Aqui ó Tem um murinho Banquinho aqui E vou começar a mostrar a vocês aqui primeiro A casa verde tá 20 de frente por 30 de fundo gente Terreno completo das duas casas Aqui tem uma varandinha Como vocês verem aqui Tem uma porteirinha Para fazer um Fechamento da varanda Ali tem a entrada de uma E após a entrada da outra Aqui gente Temos uma sala Madeiramento todo novo Madeiramento todo novo Telha nova Temos aqui gente Um quarto Na parte da frente Feito na outra casa Aqui é a visão Que você tem Das duas Casas do lado Mostrar a vocês aqui Documentação gente Aqui é tudo cooperativa tá Essa região aqui de Palmares A maioria é cooperativa Tá bom Aqui tem o escritório da usina Que é passado direto aqui pra você Aqui ó Mais um quarto São três quartos também gente Aqui temos cozinha tá Lembrando não tá morando ninguém Nessa casa claro Vocês estão vendo Na outra vai tá A gente vai filmar agora São três quartos Sala Cozinha E banheiro Como vocês estão vendo aqui Tá Aí tem uma pequena varandinha Aqui do outro lado tá Uma pequena varandinha Com a saída aqui Uma entrada de ventilação Aquela é a parte que eu tava lá atrás E aqui é onde eu falei Pra vocês Que tem o beco Que divide as duas casas Tá Aqui é a parte da cerca Que divide também Você querendo Vindo aqui uma família Só divide Ou faz negociação Pra ficar um com o beco Outro não fica com o beco Que seria mais Mais viável Pra uma das partes Aqui gente Como eu tô mostrando a vocês ó Aqui quem negociar Vai ficar a critério Se divide no meio Ou faz uma negociação Do lado E fica um beco Pra uma pessoa só Isso aí vai ficar Em negociação Com o futuro proprietário Aqui temos É toda livre Como vocês veem ó Essa casa aqui também Tem a cerca livre Do lado ó Pra ir pro quintal Lá atrás A casa toda solta Todas duas Aqui temos a entrada Da outra garagem Ali É o restaurante Voltando Serro Azul Pra cá Vai pra aqueles banhos Pra aquelas cachoeiras Pra bastante ponto turístico Que tem aqui perto Vamos entrar agora Na casa Rosa aqui do lado Aqui gente Como vocês sabem As duas casas São iguais Eu não vou dar muito detalhe Que o pessoal Que mora na casa Mas é a mesma coisa Três quartos Sala Cozinha E banheiro Aqui é um quarto Outro quarto Sala de jantar Temos aqui Outro quarto Banheiro E aquela arinha De serviço Que tem aqui Do outro lado Tá É a mesma casa Três quartos Sala Cozinha Três quartos Sala Cozinha Banheiro E área de serviço Ambas Tem a entrada Individual Olha gente Asfalto ali Atrás da Hilux Chegada muito boa Você anda Negócio De cinquenta metros Cinquenta Sessenta metros São três casas Do mesmo proprietário Essa daqui Do lado Que eu acabei de filmar E essas duas aqui Oitenta mil A pedida do proprietário Aqui gente Excelente Pra uma família Que quer sair do aluguel Casinha Com vinte de frente As duas casas São vinte de frente Por trinta de fundo Todo cercado As casinhas Cada uma Com três quartos Sala, cozinha Banheiro Área de serviço As casas Ambas as casas São soltas Feito Vocês estão vendo Para mais detalhes Pelo telefone WhatsApp Oito nove Cinco oito Cinquenta vinte Falar com o Joelson Florencio Para fazer Qualquer visita Aqui Sem compromisso Tá gente Lembrando Proprietário Só vende Tá Só venda Excelente Propriedade Excelente Requerimento Aqui Duas casinhas Aqui no sítio Bananal De Serra Azul Palmares Pernambuco Joelson Florencio Não se esquece Se inscreve no canal E ative o sininho Deus abençoe A todos vocês